Somente entre os meses de março e abril, os policiais do 12º Batalhão prenderam 189 pessoas. Mas de acordo com informações que a nossa equipe teve acesso, cerca de 35% dos presos já estavam soltos ou respondendo ao processo em liberdade até o dia 20 de maio. Outro dado que chama a atenção é que do total de envolvidos em crimes durante esse mesmo período, na área do 12º Batalhão, 29% eram adolescentes. Entre março e abril, 81 menores foram conduzidos às delegacias por estarem envolvidos em algum tipo de delito. A quantidade de criminosos com passagens pela polícia tem aumentado. Como o caso do ex-vereador Magaldi, morto no último dia 20 de abril durante um assalto na região oceânica de Niterói. Um dos homens apontado pela polícia como autor do crime, Otacílio Barros de Lima Júnior, de 20 anos, estava em liberdade há apenas 15 dias antes do assalto. O preso também estaria envolvido em um roubo a carro após ter baleado o motorista em 2011. Outro caso que ganhou repercussão foi do soldado Wagner Proença, de 33 anos. Ele foi morto com um tiro de fuzil que teria sido disparado por Alex da Silva Araújo, de 26 anos, durante uma operação no Morro do Estado no último dia 20 de abril. Segundo a polícia, Alex teria participado de arrastões na Zona Sul de Niterói, incluindo um que foi realizado dentro de um restaurante no Ingá, em 2012. Ainda segundo a polícia, o acusado também teria uma passagem por tráfico de drogas em 2014. E nesta quarta-feira, o 4º Comando de Policiamento de Área fez uma operação envolvendo os batalhões de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Cabo Frio, na chamada Operação Fecha Quartel. A Operação Fecha Quartel tem o objetivo de aumentar a quantidade de policiais nas ruas fazendo o patrulhamento. Essa ação foi coordenada nas vésperas do feriadão para evitar que criminosos possam transportar armas e drogas. Bom, todas as unidades do 4º CPA, que envolve de Niterói, 12º ao 25º em Cabo Frio, suspendem as atividades internas não essenciais e colocam efetivo a mais de policiais na rua. É o esforço a mais para aumentar o número de operações, o número de abordagens e melhorar a sensação de segurança da população. São policiais que trabalham na burocracia do batalhão, dando entrada em requerimentos, pedidos de policiamento feitos pela população, entrada em boletim de acidente de trânsito. Esses policiais, nesse dia especificamente, eles suspendem suas atividades e vão para a rua. Nós temos uma necessidade, até para melhor servir a população, de ter uma atividade burocrática por trás do policial que está na rua. Nós mantemos o mínimo necessário nas atividades internas, dando preferência por policiais que estão com algum tipo de limitação física, algum problema de doença que não podem ir para a rua e poucos policiais aptos. Esses aptos são os que vão para a rua na operação Fecha-Quartel.